Mais ou menos assim. Dormem na casa dos pais até quando querem. Largam uma madeira e chupeta quando querem. Só comem o que querem. E daí? O que mal faz? Antissocial aos 11 anos. Melhor celular a cada Natal. Surdos com seus fones de ouvido. Centenas de amigos virtuais. Não pensam em riscos. Festa social? Só se for top. Se não, nem vou. Alto grau de exigência. Conseguem tudo o que querem. E daí? O que mal faz? Os pais não precisam brincar. O celular faz isso. Os pais não precisam buscar nas festas. O Uber faz isso. Os pais não precisam cozinhar. O iFood faz isso. Os pais não precisam nem educar. A escola integral faz isso. E daí? O que mal faz? Nem pensam que tudo o que o filho quer é um puxão de orelha. É uma bronca. Hoje não é dia de festa. Vai comer comida que presta. Criar filhos parece que está mais fácil, mais cômodo. Afinal, a criança resolve tudo com cliques na tela. E daí? O que mal faz? Ler pra filho? Cantar música e fazer cafuné? Luxo pra poucos. E os pais estão desconectados. Precisam de ajuda. Mas só aceitam ajuda quando a bomba explode. Pais e filhos sob o mesmo teto. Mas o diálogo é zero. Nenhum filme juntos. Mas sempre consegue aquela selfie da família perfeita pra apostar. Afinal, o que importa mesmo é mostrar que é feliz. Ter mil curtidas. Mal sabem que é um jogo de tabuleiro. Pensar virou coisa que dói. Fazer criança pensar parece que é fazê-la sofrer. E o que você quer ser quando crescer? Youtuber, blogueira, vlogueira, digital influência, estudar, entrar na faculdade, se especializar? Imagina. Eu não sei esperar. Eu não sei ouvir, não. Eu não sei o que é frustração, rejeição. Culpa de quem? Ops. Não se pode falar em culpa. Não pode dar palmada. Não pode falar alto. Nem de pé pode falar com a criança. Não pode sequer castigá-lo. Não pode nem falar não. E o tempo vai passando. Os filhos vão crescendo. Drogas, suicídio aumentando. Querem tudo pra já. Bem no esquema. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E ai do adulto que não disser amém.